Aqui, vem pra cá, Pedro, ó. Já tô servindo você aqui, ó, água gostosa, geladinha, pra hidratar, porque eu sei que o Pedro veio na tubada, cena, Pedro. O Pedro veio na tubada pra cá e eu disse, Pedro, bora, ele encerpana. Bom, mas ele sempre tem novidade, é um profissional super antenado, super atualizado, né? Quem acompanha o Pedro nas redes sociais sempre se apaixona pelas suas obras. Por que eu falo obras? Porque pra fazer um projeto é bem complicado e demorado, né, Pedro? Complexo. Bem complexo, juntar as ideias do cliente, tirar do que a gente pensa, fala e colocar num papel e trazer aquela obra de arte, não é pra qualquer um, viu, gente? Bom, arquitetura nunca daria pra mim, com certeza, viu? E hoje a gente tá aqui com o nosso querido arquiteto, Pedro Carnibe. A gente vai falar sobre um estilo borrochique, né? Assim que fala? É, borro, borro, aí tem borrochique também, tem várias variações aí desse estilo. Achei chique, achei chique, viu, gente? Gente, ó, teve origem no movimento boêmio do século XIX e evoluiu pra se tornar um estilo de vida distintivo hoje em dia, com uma estética descontraída, eclética e culturalmente diversificada. Que, na verdade, é o mais que a gente vive, né? Bem um estilo brasileiro, teresinense, piauiense, né? E a decoração estilo borro faz um mix de referências entre diferentes estilos decorativos. Eu amo. E hoje a gente vai discutir sobre esse estilo com o Pedro, né? Arquiteto, especialista também. E, claro, você aí de casa que vai poder fazer junto com a gente, já vai poder tirar uma foto aí do seu cantinho se você quer compartilhar, quer uma dica aí também, tá? Aí, Sefânia, dá certo? Dá certo sim. Da mesma forma que você mostra o seu look, a gente mostra também o ambiente aqui pro nosso arquiteto, Pedro Carnibe. E, claro, você aí de casa pode fazer uma mudança e mudar sempre é bom, né, Pedro? Mudar sempre é bom, sempre recomendado mudar. Sempre recomendado, sempre renova as energias. Exatamente. Então, gente, vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre esse estilo, né, Pedro? Por que que conversa tanto com o estilo de nós teresinenses piauienses? O estilo borro, como você mencionou, ele surgiu lá no século XIX e vem de... O estilo borro, que chamam, vem de bohemia, né? Que é o termo francês. E ele surgiu que era o estilo de vida e decoração que os artistas tinham, os escritores, os poetas. São pessoas livres, pessoas que não tinham muito seguir os padrões. Então, se originou daí. E, desde então, esse estilo é um estilo muito variado. Tanto em decoração, como texturas, como cores, é um estilo livre. Só que a gente tem que observar que é um estilo livre, porém, é um estilo que tem que ter harmonia de todo modo. Então, a gente pode misturar materiais, pode misturar cores, pode misturar vários tipos de decoração, mas sempre em harmonia. Olha só, tá vendo, gente? Você aí de casa, que gosta de muita cor, que gosta de estilos diferentes, já vai se identificar super com esse estilo borro, né, Pedro? A gente tá vendo já algumas imagens. Foi a última publicação que Pedro colocou no Instagram dele. Falando nisso, a gente já pode compartilhar o Instagram do Pedro, que você aí de casa também já vai poder acompanhar, né? O que caracteriza mais, assim, o estilo borro? A gente pode utilizar móveis, algo que a gente já tem aí em casa e dar só uma pequena, como é que eu posso dizer, uma pequena transformada no móvel que a gente tem, alguma coisa assim, Pedro? Sim, a gente pode. Como é um estilo bem livre e a gente tem que se preocupar com a parte de harmonia, a gente pode utilizar diversos tipos de móveis. Móveis rústicos, móveis contemporâneos e diversas formas aí de móvel. A gente pode também modificar o móvel, como esse exemplo que tava passando aqui na tela pra vocês. Vamos lá ver, vamos conversar sobre as fotos, meninos. Dá uma pausa aí, vai passando devagar. Aquelas primeiras da recepção que tem uma estante azul, a cliente já tinha aquela estante. Olha só, volta aí, vai gente, continua. A gente pode passar, acho que era o terceiro ou segundo. Passa aí, galera. Isso, essa daí, a estante laranja. A cliente já tinha essa estante. Ela já tinha a estante. É uma estante que a gente pode perceber que é bem aquela estante que era de vó. Muito, já ia dizer pra você aquela de antigamente que todo mundo tinha uma estante assim em casa. Ela tinha uma cor bem escura e a cliente queria usar essa estante até porque ela tinha um apego afetivo. A memória que a avó deixou pra ela aquela estante. Então, ela falou, Pedro, não sei como usar a estante, mas não queria jogar fora, tô com muito dó. Aí a gente pôs, né? É uma estante nova, super conservada. Super conservada. A gente pegou e deu o quê? Deu uma pintura nessa estante. Porque ela era uma cor bem fechada, bem escura. Então, a gente pegou e deu uma modernizada na estante, trazendo esse tom super vibrante e conectando com todo o ambiente. E a gente pode ver que o ambiente é um ambiente realmente bem colorido, Pedro. Porque a estante é laranja, a gente vê uma parede em tom verde e uma parede no fundo em tom azul. Isso. E tudo ali tá na harmonia, porque não é aquela cor agressiva, não é aquela cor que briga com tudo. Uma cor muito aberta. São cores que combinam entre si, mas de forma mais saturada. Elas não têm agressividade. Pelo contrário, elas trazem muito aconchego a quem tá ali utilizando o espaço. Daí a gente já vem à pergunta. Que cores que a gente pode estar conversando dentro do mesmo ambiente, Pedro? O borrô, ele gosta muito de misturar temperaturas. Então, cores quentes, cores frias. Como ali a gente tem um laranja, um terracota, um pouco mais fechado. Mas tem um azul, que já é uma cor mais fria. Então, sempre nessa compensação de cores fortes, cores fracas, cores quentes, cores frias, pra trazer um ambiente harmonioso. Gente, mas ficou tão lindo que a gente parece que não é nem já a casa da mulher. A gente pensou que é desenho. Pensei que não é a casa. A gente pensou que é desenho aí, de tão maravilhoso que tá. A gente falou das cores que se completam. Vamos falar agora de objetos que podem estar completando também esse estilo? Como você começou no início, é bem brasileiro, porque traz muita coisa natural, muito artesanato. Então, a gente vai ver muito macramês, por exemplo. O macramê é aquele quadro, esse quadrinho que é tipo tensas, franjas, que até a gente via antigamente, mas de outra forma. Então, elementos naturais, como sisal, vime. É muito comum nesse tipo de projeto, nesse tipo de estilo. Crochê. Então, é um estilo que valoriza muito o natural, valoriza muito o artesanato. E, claro, traz muito aconchego e também remete à nossa memória afetiva. Gente, eu acho incrível, viu? Porque a gente acha que algo que a gente tem em casa não vai dar certo. Que vai ficar aquela coisa pesada, antiga, né? Vamos dizer assim, antigo, né? E que fica super harmonioso. Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu vejo aí que tem elementos super modernos com elementos mais antigos. Isso. Pode? Pode. Essa mesa, por exemplo, é nova. No caso aí, a gente tem de objeto mesmo antigo que foi reformado, tem essa estante e o banquinho, o banquinho de palha que tá lá no canto. Então, a gente conseguiu modificar, mas sem perder. Isso, gente. Claro que além de trazer a parte toda afetiva, sentimental, que ela tinha com os móveis da vó dela, cresceu ali naquela casa, tem também a questão que a gente já conversa sempre da sustentabilidade. Se a gente pode aproveitar uma coisa que já existe pra não poluir ainda mais o lixo pro mundo. Sustentabilidade. É verdade. Tudo unido aí. Unido sustentabilidade, afetividade, estética e estilo. Olha só, outro ângulo que a gente pôde ver aí. E eu vi e percebi também, acho que também como os nossos telespectadores, plantas. Isso. É uma característica também do estilo. Assim como artesanato, planta. Planta no piso, planta nos móveis. Planta também se quiser colocar pendurada no teto. Todas elas plantas que trazem um conforto pro ambiente. Então pode usar e abusar de planta nesse estilo. Conecta ainda mais com a natureza e conversa com a parte que a gente tava falando sobre artesanato, sobre elementos naturais. É, gente, eu sou até suspeita pra falar sobre plantas, porque eu amo. Também não posso falar. Eu não posso falar, porque na verdade eu queria uma casa cheia de plantas. Se não desse tanto trabalho juntando com meus sete filhos, aí seria mais fácil. Mas aí é filho com planta, menina, é muita coisa. Mas ainda assim eu tenho bastante planta. E planta requer super cuidado. Então, gente, vamos ter planta, mas vamos cuidar das coitadas, né? Vamos cuidar também. Ó, gente, a gente tá recebendo o Pedro Garnibe aqui. Ele é arquiteto, né? Estamos falando sobre o estilo borro, borro, né? Mas você pode mandar um ambiente que você queira também aí, tá? Pra gente estar conversando junto com você aí de casa, tá? É sempre muito bom poder compartilhar com você aí do seu desejo, do seu sonho, enfim. Da sua interação. Pedro, eu vi aí, vamos aí continuar. Mas a gente tá continuando analisando esse estilo borro que você... Foi a última publicação que você fez e é um estilo que também tá em alta. Tá em alta. Porque cada vez mais a gente tá querendo fugir do padrão. A gente veio, assim, de um tempo na arquitetura que tinha muita coisa padrão. Até hoje ainda tá aí muita gente utilizando aquela coisa padrão. Porque às vezes a pessoa fala, Pedro, quero uma casa chique. E não sabe expressar ao certo o desejo dela. Só sabe o que é chique. Então, às vezes, terminar o final da obra, ela nem é aquilo que ela queria. É. Porque ela quer ser chique, mas não tá seguindo o que a pessoa gosta. Nesse caso, a cliente ficou totalmente satisfeita com o projeto, porque seguia o que ela queria. Ela falou que era uma casa com afeto, uma casa com cara de casa. Então, foi exatamente a combinação perfeita. Ainda também, esse apartamento da cliente é alugado. Então, foi utilizado móveis soltos. É alugado. É alugado. Ah, então móveis soltos. Essa foi uma das principais coisas. Pedro, eu não quero perder quando eu vou me mudar. Então, vamos apostar em quê? Móvel solto, pessoal. A gente aposta em móvel solto que a cliente vai levar exatamente como tá pro seu novo lar. Não perde, é funcional. E dá pra gente brincar com o layout, ter um layout mais solto. Pedro, e já tira também aquele estigma de Ah, não é meu, eu não vou reformar e deixar do jeito que eu quero. Exatamente. Às vezes, a gente passa o quê? A gente passa... Ah, vou passar só um ano, não vou mexer, não vou gastar. Passa cinco, passa dez, renovo. Dez, é verdade. E você tá o quê? Morando mal. E morando mal o quê? Você não ter conforto quando você vive num ambiente, quando você mora ali. Aquela sala que você fala, ah, vou pra minha sala. Você não se identifica, né? Não sente prazer de estar num ambiente. Então, é tão bom a gente ter uma casa agradável, um espaço agradável. Ah, vou pra minha casa, que maravilha. E a gente poder aproveitar o máximo daquele espaço. Então, foi isso. Ela não se acomodou nesse de um ano, dois anos e não. Vou viver aqui por um tempo, mas vou viver bem. Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Gente, e ficou sensacional, viu? Parabéns pela sua iniciativa. E pra Pedro, tá incrível. Realmente, eu fiquei apaixonada. Eu disse, não, Pedro, vamos falar no programa desse projeto que você fez. Que projeto maravilhoso. E aí, já trazendo aí essa dica também de que você que mora em um ambiente alugado, né? Que não é seu. Mas é seu porque você tá morando. Sim, é seu. Então, você pode deixar ele a sua cara, né? Pra você sentir vontade de ficar em casa. Faz muita diferença. Exatamente. Tem muito essa ideia de que, ah, apartamento alugado, não posso, não vou morar bem porque é só um por enquanto. Esse por enquanto, como eu falei, passa cinco, dez anos. E não. Se você tem ideia de mudar, é uma coisa que a gente aborda no projeto e busca soluções pra você não perder o seu investimento ali. Ai, gente, eu achei incrível. Pedro, agora, outro ponto aí que chamou bastante atenção foi essa luminária azul. Isso. Vai ter uma caixinha de perguntas que eu vou responder mais tarde no meu Instagram. Olha só. Que um seguidor falou sobre ela. Era um crochê, mas o legal dessa sala, como eu falei, móveis solos. E por que móveis solos? Ali a cliente gosta muito de receber amigos, receber família. Então, o mobiliário solto, ele permite essa brincadeira. Então, ali ela pode o quê? Arrastar a mesa do centro ali da sala. E é como fica a luminária. Ela vai ficar no meio do ambiente, a pessoa pode passar, bater a cabeça. Não. A gente colocou um ganchinho no teto e é só pendurando a própria tramazinha do crochê, ela. E ali fica o espaço livre. Então, quando a gente fala do estilo boho, não só na decoração, cores e texturas, mas também de modo geral. O layout é livre. Ela pode puxar a mesa, pode puxar o banco. O banco ali, por exemplo, que está com um aparador para a TV, também é um banco normal. Só tirar o livro de cima, pode sentar. Então, ele é muito livre em todos os aspectos do estilo boho. Achei maravilhoso, viu gente? Nossa! E você que tem inspiração aí também em casa, já pode mandar para a gente, tá? Ó gente, Pedro Carnibe está aqui, nosso querido arquiteto, parceiraço do nosso Bom de mais. Hoje a gente está falando sobre um estilo específico, mas se você tem um estilo que você queira tirar uma dúvida, conversar com a gente, já pode perguntar também, tá? E também a gente não pode deixar de falar sobre qualquer projeto da iluminação, né Pedro? É elemento indispensável. Indispensável. Isso é verdade, viu Pedro? A iluminação faz muita diferença. Muita diferença. No aconchego que ela traz, no que ela vai valorizar, e no estilo boho não é diferente. A iluminação vem ali para contemplar e finalizar todo o projeto, né? A iluminação desse estilo, ela é uma iluminação bem aconchegante. A gente sempre fala de iluminação aconchegante, dentro de casa, mas o estilo boho, ele é ainda mais diferenciado, por quê? Não aquela iluminação padrão, por exemplo, em gesto, rasgos de gesto, perfil de LED, não. Ele traz algo realmente mais natural. Então, uma luminária no material natural, um vime, uma luminária em madeirinha, e ele traz essa coisa de não ter aquela perfeição. Então, não tem a obrigatoriedade de ter um alinhamento, é lanternas no chão, aquela lanterna que é tipo aquela casinha de vidro, que a gente coloca vela, tem ela também com lâmpada. Então, é uma coisa bem misturada a iluminação, para trazer esse ambiente bem bacana. E um aconchego, né? Um aconchego. Traz, assim, um aconchego diferente, né Pedro? Imagina um espaço desse, por exemplo, com uma daquelas redes maravilhosas. Ai, acho chique. Valoriza super o espaço. Já vejo a bendita rede aí nesse espaço. Só faltou a bendita rede. Vou indicar para o cliente para ela comprar lá. Vai comprar uma rede linda e vai me chamar para também ver aí a sua casa maravilhosa, viu? Bom, gente, tá aí. E outra coisa também que a gente estava conversando, que a gente tinha que pontuar, né Pedro, dentro desse ambiente, realmente, mais uma vez, e teve pergunta de telespectador, era respeito de pessoas que moram em espaços alugados. Isso. Que é exatamente o caso dessa cliente. Como, voltando novamente, ela não queria gastar muito e não queria perder o que ela tinha ali no apartamento quando se mudasse. Que ela tem o propósito de no futuro se mudar, mas queria morar bem, né? Morar com conforto. Então, o que a gente pode fazer no caso de apartamento alugado para não perder? Uma dica eu já dei, que é a de investir em imóveis soltos, né? Outra dica é a questão da gente brincar muito com a pintura. Porque a pintura, bem ou mal, quando entrega um apartamento alugado, tem que fazer a pintura geral para entregar. Exatamente, é verdade. Então, ali a gente usou a pintura a favor do cliente, né? Que não é algo tão caro. A gente deve evitar, principalmente, fazer grandes mudanças quando se fala em quebra-quebra. Então, por exemplo, trocar o piso de um apartamento alugado... E aí? Às vezes não é tão bacana porque o dono depois pega e fica com o piso. Porque o piso você não bota e tira. Você não vai levar. Não vai levar. Então, para quem queira dar um visual novo ao piso, por exemplo, a gente pode utilizar pisos vinílicos, pisos que só encaixam, um piso de encaixe, que depois você tira e consegue usar em outro ambiente. Ah, é? E não prejudica o piso. Olha só! Os pisos que só encaixam, colocam a cola, é super removível. Então, é uma dica super bacana para entregar normal e levar esse material para o seu novo lado. E deixar o ambiente realmente totalmente renovado. Aconchegante. Aconchegante. Tem que gastar muito porque não tem um quebra-quebra. Outra pergunta que teve aqui. O gasto também dentro de um apartamento alugado, né? Exato. Um dos maiores gastos, quando se fala em qualquer tipo de reforma, é mexer com revestimento. Piso, parede, cozinha. Então, a gente tem essa opção que eu dei agora, de botar um piso que só encaixa, um piso vinílico, uma lâmina de madeira, que você pode remover sem nenhum dano ao piso original. A gente pode também, com revestimento de cozinha, por exemplo, na parede, a gente pode pintar o revestimento, que já dá outra cara. E dependendo das tintas, a gente pode também remover a tinta. Então, trabalhar com materiais que a gente possa pôr, tirar, sem danificar o existente e, claro, sem gastar muito. E deixar no seu ambiente como você quer, né? Exatamente. Ajudável e lindo da forma que você quer. Pedro, que delícia de momento aqui a gente trocando, né? Junto com você aí de casa também. Foi muito bom poder ter essa interação e receber você aqui mais uma vez com um tema super atual, né? E acessível. Adoro trazer coisas que sejam acessíveis a todos, né? Que as pessoas podem levar pra sua casa, pra sua vida, pra o seu negócio também. Porque funciona também pro negócio, né, Pedro? Você tem um negócio assim, um estilo mais rústico, um estilo realmente mais despojado, funciona super e valoriza, às vezes, até muito o produto que você tá vendendo. E que você também não queira gastar tanto. Não queira gastar tanto. Às vezes, quer ali utilizar um elemento já existente, só dá um tapa no visual dele. Então, super combina. Então, gente, tá aí, se você tá afim de mudar alguma coisa na sua casa, tá afim de renovar a energia da sua casa. Eu sempre falo energia porque energia nunca mente, né? Isso. Então, renovando a energia da casa também faz muita diferença. Você pode e não gasta tanto. Pode, não gasta tanto e fica ali o ambiente. Gente, vou até colocar, sempre falo minhas plaquinhas. Vou colocar uma plaquinha. Morar em apartamento alugado não é morar mal. Você pode morar bem, com conforto, em apartamento alugado, em casa alugada, então... Tá aí. Ó, coloca o Instagram do Pedro. Tá aí já. É arc.pedrocarnib, tá? Segue o Instagram do Pedro. Ele tá sempre colocando dicas maravilhosas pra vocês e sempre conversando com vocês. É um Instagram muito interativo. Eu adoro, tá? Porque ele tá sempre também em interação aí com os seguidores. E trazendo dicas pra gente tão práticas, né? E que fazem... Depois teve um período aí que a gente adora arrumar a casa da gente, né? O problema é que todo mundo escolhe dezembro, que é o mesmo nato. Eita, a gente pode qualquer período, né, Pedro? Qualquer momento. Que aí eu fico bem também. É? Não espera até dezembro, não. Faz logo. Vamos agora, essa semana. É, vamos essa semana. Pedro, obrigada. Viu? Ó, e teve pergunta de telespectador aqui. Pedro ainda tá aqui junto com a gente. Tava perguntando a diferença de borro pra borrochique, Pedro. Isso, é uma derivação do borro que a gente conversou agora, né? O borrochique, ele segue a mesma pegada, só que o diferencial dele é buscando uma paleta um pouco mais neutra. Ali, cores não tão contrastantes, seguindo mais... Segue ainda a mistura de mix de texturas, mix de cores, mas nada tão colorido ou tão diferente assim no aspecto de cores. Ah, entendi. Mas com a mesma... com os mesmos elementos? Os mesmos elementos. Misturando materiais, texturas naturais, texturas de tecido, mas é aquela coisa. A gente pode agradar gregos e troianos. Então a gente consegue, pra quem quer muita cor, trazer o borrochique um pouco mais colorido. Pra quem não gosta tanto, trazer um borrochique um pouco mais... sem tanta cor, mas trazendo ainda elementos de texturas, de cores, só que cores neutras. Então a gente consegue agradar aí os dois tipos de público, os que gostam de cores e não. Eu acho que eu sou a pessoa, acho que seria uma pessoa, não sei se tão fácil ou tão difícil, porque eu gosto de tudo, eu acho que eu ia amar tudo. Ah, eu quero esse. Não, eu também quero esse. Ah, eu acho que eu quero esse aqui. Você sabe que a gente é arquiteto e ainda é psicólogo, né? Eu disse. A gente tem que entender o que a cliente quer interpretar e fazer. Muito complicado, viu, Pedro? Ó, outra pergunta que teve aqui do nosso telespectador, gente, era se pode levar algum estilo também pra o empreendedorismo. Bom, a gente pode sim. Por exemplo, aqui no exemplo desses boos, maravilhosos, a comida, a gente pode o quê? Como eu falei, borrou é muita cor e textura. Então a gente pode usar ali a massa americana, né? Não sei como a cobertura sabe, ela pode falar melhor do que eu. E trazer ali cores, esses tons pastéis combinados com cores quentes, cores contrastantes, laranja, o azul, cores frias, cores quentes. Então a gente pode ousar. Trazer texturas hoje em dia, pode fazer tudo na culinária, né? Em questão de aspecto, de textura. Então a gente pode usar essas mesmas ideias na culinária também. Ah, eu achei chique. Olha só tu fazendo uma culinária borrachique. Mil ideias. Mil ideias surgiram? Mil ideias.